Isso é consequência de um modelo econômico cruel, de natureza colonial, que se instaurou neste país e que se foi agravando cada vez mais. E agora chegou uma espécie de paroxismo com este regime, com essa ditadura. Nós temos é que derrumpar este modelo econômico. Isso parece surrealismo, não é concreto, porque nós nos acostumamos a estar dentro de um navio que está afundando, cuidando dos camarotes, cuidando de limpar o chão. Quando é um navio que vai afundando, nós temos que ter a coragem de questionar o modelo econômico, de natureza colonial. E o senhor se acha um bote moreno? O país está submetido a perdas internacionais monstruosas. Por isso nós estamos desse jeito. Este país transformou-se no maior centro da roubalheira internacional. Não só desses tempos, de toda a história humana, porque antes era a China. Os negócios da China agora são os negócios do Brasil. Parou lá com a Revolução e aqui acentuou-se. São os negócios do Brasil. Situação mais indecorosa, uma classe dirigente que está aí em crise, que não tem solução. Fez essa de dura, gravou a situação do Brasil. E aí, em benefício próprio, entregou os interesses do país, dilapidou as nossas riquezas, empobreceu o povo brasileiro, endividou o país. E em benefício próprio, em causa própria, entrou nessa cumplicidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho